Palácio Piratini afirma que projetos prioritários do governo não foram atingidos pela Operação Concutare. Governo federal propõe anistia das dívidas de hospitais filantrópicos. Mas instituições de saúde afirmam que medida não vai solucionar a crise no setor. Centrais sindicais divergem sobre proposta de indexar salários para combater inflação. Instalado em prédio centenário da capital gaúcha, Instituto de Educação Flores da Cunha passará por reforma completa. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Uma proposta do governo federal pode beneficiar hospitais filantrópicos e santas casas em todo o país. No entanto, os dirigentes das instituições alertam para o prejuízo com o repasse das internações pelo SUS. O governo federal estuda anistiar parte das dívidas das santas casas e hospitais filantrópicos do país. O pacote de ajuda do executivo é restrito a impostos e contribuições não recolhidas pelas instituições. Para o presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, a medida do governo não vai resolver os problemas do setor. Segundo Júlio Matos, os hospitais filantrópicos estão financiando o Sistema Único de Saúde. Não adianta fazer esta modalidade de negociação se não houver recursos que deem sustentabilidade a isso. Então o Ministério da Saúde está disposto a colocar recursos através de um incentivo específico nos contratos dos hospitais para pagar esta dívida. Mas é necessário que se tenha também um novo recurso para que não se comece uma nova dívida a partir daqui. E aí é importantíssimo que o Ministério venha efetivamente resolver a questão do custeio dos hospitais. E que para cada 100 reais de custos, os hospitais recebem apenas 65 reais do Sistema Único de Saúde. As Santas Casas e hospitais filantrópicos respondem por quase metade das internações realizadas na rede pública de saúde. Para o diretor-presidente do Hospital Beneficência Portuguesa, a anistia vai exigir mais obrigações que as instituições vão ser capazes de suportar. Correto está, me parece, fazer uma exigência que os hospitais cumpram os seus contratos, deem o atendimento que a população necessita. Mas para isso tem que dar condições de mexer nessa base, tanto de preços de remuneração justa para os serviços prestados, porque senão de nada vai resolver, quanto na agilidade desses pagamentos. Em sete anos, a dívida com despesas trabalhistas, tributos e bancos, entre outros, saltou de quase 2 bilhões de reais em 2005 para 11 bilhões de reais em 2012. E a estimativa para 2013 é que ultrapasse os 15 bilhões de reais. Os hospitais, na hora de fazer o repasse desse recurso frente a um déficit que existe, eles acabam optando. Ou eu recorro esse recurso à Receita Federal ou mantenho a emergência, a UTI e assim por diante em funcionamento. E a Prefeitura de Canguçu declarou hoje estado de calamidade pública no Sistema Único de Saúde devido à ameaça de fechamento do pronto-socorro da cidade. O prefeito Gerson Nunes também assinou decreto que destituiu a direção do Hospital de Caridade do município. Segundo ele, a instituição não fornece um trabalho de qualidade para a população. Uma comissão vai administrar o hospital nos próximos 12 meses. A Secretaria da Saúde confirmou o registro de mais dois casos de gripe A no Rio Grande do Sul. Com isso, sobe para sete o total de pacientes infectados pelo H1N1 no estado este ano. A doença foi detectada nos municípios de São Gabriel, Porto Alegre, Alvorada, Parobé e Canela. O Palácio Piratini informou hoje que os projetos prioritários do governo não estão envolvidos nas irregularidades investigadas na Operação Concutari. O chefe da Casa Civil e a secretária interina do meio ambiente explicaram à imprensa no final da tarde ações tomadas ao longo do dia envolvendo a pasta, que é alvo de investigação da Polícia Federal. Um levantamento apontou que nos últimos dois anos e meio, 30 mil licenças foram expedidas e outras 8 mil estão em tramitação. A principal medida foi o encaminhamento da lista de 20 projetos prioritários do governo à Polícia Federal. Foi uma primeira análise, uma análise preliminar, ele disse que sobre esses projetos não constam nenhuma regularidade. Que projetos são esses, secretário? Olha, a questão dos acessos, a questão da R.E.118, a questão dos projetos de irrigação, das barragens, enfim, projetos que, por ponto de vista do governo, são importantes para o desenvolvimento do estado. Veja depois do intervalo. Aumento da inflação leva a sindicatos a propor a volta da indexação dos salários. O engenheiro Joel Moreira e os empresários Celso Rebem e Ney Isopo, detidos na operação computare da Polícia Federal, foram liberados hoje, após prestar esclarecimentos na sede da instituição em Porto Alegre. Durante os depoimentos, eles foram confrontados com provas, incluindo escutas telefônicas e citações de outros suspeitos. A Polícia Federal continuou nesta quinta-feira a coleta de depoimentos dos presos em razão de investigações realizadas na operação concutare. O servidor público da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Matos Alenrocho, depôs hoje durante quatro horas. O advogado comentou o depoimento do cliente. Todas as perguntas que o delegado fez, nós respondemos. O teu depoimento, evidentemente, ele está em sigilo, então eu não vou declarar o conteúdo do depoimento. Mas nós respondemos todas as perguntas, tal como perguntado para o delegado Rocha. O ex-secretário municipal de meio ambiente, Luiz Fernando Zá, que a depôs ontem por cinco horas e meia. Ele está preso com outros investigados no presídio central. O advogado de defesa criticou as provas apresentadas pela polícia. Ele explicou todas as nuances de um inquérito descontextualizado, que não tem nem ilações contextualizadas, são descontextualizadas, são vagas, são imprecisas. Então, o depoimento foi tão longo, porque se teve que explicar, desde o início do funcionamento da ESMAM, como funciona, como não funciona, até os diálogos truncados e descontextualizados que os delegados colacionaram dentro do inquérito. Uma das provas apresentadas pela polícia seria uma viagem paga a Záquia para Madrid no final do ano passado. Ele é um dos suspeitos de estar envolvido na cobrança de propina para concessão de licenças ambientais. E da falta de requisitos da lei da prisão temporária, não existe nenhum requisito legal para manutenção dessa prisão. E mais, a prorrogação desse prazo, e se por acaso há alguma razão para estar preso, agora a razão inverteu. Eles estão, se houvesse algum esquema ou combinação para coerência nos depoimentos, eles têm que ser soltos. Outro depoimento foi do empresário de Caçapava do Sul, Paulo Mônago. A prisão está resumida, então, somente para eles darem esclarecimentos. Acredito que sanada todas as dúvidas aí do delegado, ele já, como se a gente já consiga soltar. Nesta sexta-feira, encerram os prazos das prisões temporárias. E a Polícia Federal deve se manifestar se vai ou não pedir as prorrogações. Caso elas se confirmem, eles permanecem presos por mais cinco dias. O empresário de Caxias do Sul, Ney Isopo, foi liberado no início da noite, após depoimento. O Palácio do Planalto rejeitou a proposta da Força Sindical de indexar os salários à inflação. A proposta não teve apoio das lideranças do governo, da oposição e nem de outras centrais sindicais. Reajustar o salário cada vez que a inflação mensal for superior a 3%. Essa é a proposta da Força Sindical e que ganhou visibilidade nas manifestações no Dia do Trabalhador em São Paulo. A intenção é levar a ideia adiante e convencer o governo federal da medida. Em função dos problemas que nós estamos enfrentando econômicos no nosso país, da inflação estar fora do controle, o trabalhador tem que esperar no máximo um ano para poder renegociar de novo a sua recomposição dos salários. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando para que os salários se recuperem no trimestre. De três em três meses vão se oferir a inflação. Se a inflação atingir mais do que 3%, então a gente trabalha com a ideia de que acione um gatilho e essa diferença seja recuperada no salário do trabalhador e não haja necessidade de ele esperar um ano para recuperar o seu salário. Mas não há um consenso sobre a proposta da Força Sindical. Aqui no Rio Grande do Sul, a CUT acredita que a pauta de reivindicações deve ser outra. O que houve, de fato, foi uma especulação muito forte. Alicerçado também nos grandes meios de comunicação e que culminou com os juros. Ou seja, aquilo que os bancos queriam, que é aumentar o juros. Ou seja, é uma falsa questão essa que está sendo colocada. Ela não entra nas causas da possível inflação. Que ela tem um tom especulativo muito forte, vide o colá de tomates. Este economista avalia que o projeto de vincular o reajuste salarial à inflação provocaria uma falsa sensação de aumento da renda ao trabalhador. É uma péssima ideia essa de voltar à indexação salarial. Ao invés de proteger o salário real dos trabalhadores, o que a indexação fez nos 20 anos em que ela vigorou no Brasil foi piorar, foi diminuir o poder de compra do assalariado. Por exemplo, o salário mínimo ainda é indexado, as dívidas fiscais ainda são indexadas à Selic. O que a gente devia era, na verdade, tentar fazer um esforço para acabar com o resto da indexação que não foi eliminada lá pelo plano real. Além do aumento do efetivo da Brigada Militar nas ruas, com a finalidade de diminuir a violência no Estado, o serviço de atendimento pelo DISC-190 vai ser ampliado. O serviço de emergência pelo DISC-190 vai ganhar mais posições de atendimento. O aumento do efetivo visa dar conta do elevado número de ligações recebidas pela Central. Os soldados em treinamento foram aprovados no último concurso da Brigada Militar, realizado em 2012. Para o diretor do Departamento de Gestão da Estratégia Operacional do Estado, com este incremento, vão acabar as ligações nas filas de espera. Nós seremos, com o incremento de novas tecnologias, nós seremos todas elas interligadas, de maneira que vai facilitar, vai diminuir o tempo, facilitar a atuação do funcionário, porque este centro que está sendo construído e será construído aqui na Secretaria, vai continuar com todas as vinculadas atuando, todavia, sobre o regramento e a direção da Secretaria de Segurança Pública. Outra medida na área vai ser a instalação do Centro de Comando Integrado e Controle, que vai interligar serviços como o de segurança e defesa civil. Em Porto Alegre, o novo centro vai ser instalado no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Teremos o dobro das posições que hoje nós temos, o dobro ou até um pouco mais, das posições que nós temos hoje, nessas três etapas, nesses três estágios de atendimento da segurança pública. Qual seja, a porta de entrada, que é o 190, o despacho de patrulha, o que efetivamente encaminha as guarnições, seja da Polícia Civil, seja da Brigada Militar, seja dos bombeiros, seja do IGP, seja da Polícia Ambiental, enfim, todas as vinculadas da Secretaria estarão ali, sediadas como hoje acontece no CIOSP. 60 agências de correio do Estado participam de uma ação mundial de combate à AIDS. A iniciativa consiste na distribuição de material informativo, capacitação de funcionários e comercialização de um selo especial criado para a campanha. A campanha Correios contra a AIDS iniciou nesta semana. Diversas ações de conscientização sobre a doença estão sendo desenvolvidas em 150 agências do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Amazonas. E prevêem a distribuição de folders e de uma cartilha especial sobre o tema. E a comercialização do selo especial criado em referência aos 30 anos de descoberta da AIDS. Além disso, os trabalhadores estão sendo capacitados para fornecer informações sobre o diagnóstico e a prevenção da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis através de um curso rápido de 4 horas oferecido na internet. Nós estamos presentes em praticamente todos os cantos da cidade, todos os cantos do Estado e do país. Então, atuarmos enquanto disseminadores da prevenção dessa doença é algo extremamente importante. Aqui no Rio Grande do Sul, a campanha mundial será divulgada em 60 agências de Porto Alegre e Alvorada. As cidades foram escolhidas por serem os locais no Estado onde mais se registram casos da doença. Esta é a primeira vez no Brasil que os Correios colocam as suas agências à disposição da sociedade para divulgação de informações sobre prevenção da AIDS. A população aprovou a iniciativa. É uma coisa boa e acessível, né? Já que corre tanta gente por aqui pegar esse informativo e levar para casa e realmente ler. Porque muita gente pega e não dá nem bola e joga na primeira lixeira que vê. Então, é bom pegar e ler e se cuidar. É maravilhoso, bastante formação para o pessoal, muito bom mesmo. A chuva que atingiu parte do Estado no dia de hoje registrou altos volumes em algumas cidades. Em Santana do Livramento, na região da campanha, já choveu 71 milímetros, 52 em apenas duas horas. Vamos saber se o tempo segue instável nesta sexta-feira. Boa noite, Bruna. A frente fria que já atua no sul do Estado se espalha pelo território gaúcho e causa chuva na maior parte das regiões ao longo da sexta-feira. Na área que vai do centro ao norte, o dia ainda começa com sol e calor, mas a nebulosidade aumenta durante a tarde. Na região sul, segue o risco de chuva forte. A estabilidade avança ao longo do dia na região metropolitana. A máxima chega aos 30 graus na capital. No litoral norte, chove da tarde para a noite. Mínima de 21 em Tramandaí. Aumento da nebulosidade também em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Máxima de 26 graus. E a sexta-feira vai ser chuvosa na campanha e também no oeste. Faz 23 graus em Santana do Livramento e 26 em Alegrete. Veja a seguir. Apresentado o projeto para a reforma completa do Instituto de Educação Flores da Cunha de Porto Alegre. Representantes da Secretaria da Educação e do CEPER Sindicato se reuniram hoje para discutir a recuperação das aulas correspondentes ao período da greve dos professores entre 23 e 25 de abril. No final do encontro, a presidente Rejane de Oliveira disse que o sindicato vai aguardar um documento do Estado formalizando claramente a intenção de abonar as faltas. Tanto nós, quanto o governo, colocamos que nós entendemos que o calendário de recuperação deva ser estipulado pela escola, com a sua autonomia e com o seu conselho escolar. Cada escola deve organizar o seu calendário. Nós vamos respeitar o calendário que as escolas organizarem no sentido da recuperação e o abono das faltas, então, das aulas recuperadas. Para o secretário de Educação do Estado, o CEPERS deverá apresentar um plano que defina como as aulas vão ser recuperadas. Quando nós chegarmos à conclusão de que esse processo, avaliarmos que esse processo é um processo qualificado, sério e que não vai prejudicar os alunos, aí nós podemos pensar na possibilidade de abono de ponto ou de não desconto. O Instituto de Educação Flores da Cunha vai passar por uma reforma total. O prédio da escola, na região central de Porto Alegre, vai ser restaurado com o objetivo de conciliar a modernização das instalações e o valor histórico. O pré-projeto das obras foi apresentado hoje e inclui pintura, restauração das esquadrias, renovação das instalações hidráulica e elétrica, reforço e substituição de parte da cobertura, instalação de equipamentos de acessibilidade, entre outros. A empresa responsável pela elaboração do projeto é a 3C Arquitetura e Urbanismo Limitada e o contrato custou 591 mil reais. Ele é tombado pelo município, dentro do conjunto de restauração do Parque Farroupilha. Ele é parte do Parque Farroupilha, ele está inserido numa área do parque e, por outro lado, ele tem também um tombamento estadual. Então, nós temos duas esferas de tombamento que têm requisitos e questões importantes de restauração a serem seguidas. Outra questão importante na complexidade do projeto é todo o levantamento cadastral do edifício. Esse prédio é de 1935, o projeto dele, e muitas das instalações ainda são originais, que restringe várias soluções que seriam as soluções preliminares de um projeto padrão. Então, esse é um projeto especial que requer um grande tempo de discussão e de ajustes e acertos nesse projeto. Há muitos anos, o Instituto espera por esta restauração. A infraestrutura do prédio já não oferece as condições necessárias para seguir com as atividades em segurança. A afiação está exposta, há goteiras na biblioteca e muitos vidros quebrados. Foram consultadas todas as instâncias da escola sobre início de layout, o que se queria para cada espaço, né? E foi levado isso para a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Educação, que criou as diretrizes para a elaboração da licitação do projeto. Os laboratórios são muito antigos, são muito precários. Então, muitos deles, até a maioria, está fora de funcionamento. Então, os laboratórios vão ser completamente reformados. A gente vai ter uma estrutura administrativa e educacional separada dentro da escola, o que vai facilitar o nosso aprendizado também. O Instituto de Educação foi fundado em 1869 e passou a ocupar essas instalações somente a partir de 1937. Durante 60 anos, foi a única escola formadora de professores no Rio Grande do Sul. Hoje, conta com mais de 2 mil alunos matriculados. O que vai melhorar é que a escola vai deixar de ser só o prédio antigo do Instituto de Educação e famoso, para ser uma escola moderna, linda, onde os alunos vão ter mais prazer ainda. E os professores, nós todos amamos o Instituto e esse momento nos traz muita felicidade. Os alunos vão ter prazer de ter de novo o ginásio de esportes, que está há 10 anos interditado. O nosso auditório também histórico está começando a perder os pedacinhos. Então, toda essa parte de apoio pedagógico, além da sala de aula modernizada, com climatização que está prometido, refeitório novo, cozinha nova, nós estamos bastante esperançosos. Melhorar a paisagem do Arroio Dilúvio. Esta é a proposta de uma operação de limpeza que teve início hoje na capital. A ação, que será realizada todos os meses, vai contar com uma equipe de 25 garis. Teve início hoje pela manhã, numa ação conjunta do DMLU com outros órgãos do governo municipal, a limpeza do Arroio Dilúvio. Além da retirada dos detritos que ficam sobre a água, o trabalho deverá melhorar o aspecto visual. Ah, eu acho que é muito importante, assim, porque é muito poluído, né, isso aí faz mal pra saúde. A limpeza da cidade é uma coisa fundamental, mostra a educação de cada povo. Nós vamos utilizar um barco que vai fazer a coleta e a pescaria dos resíduos, principalmente garrafas pets, objetos plásticos e materiais dessa natureza. Na medida em que esse barco que for coletando na superfície do Arroio, for enchendo, esse material é direcionado, os resíduos, pra um caminhão que vai dar o apoio operacional. São 25 garis especializados que vão fazer essa limpeza com equipamentos e uniformes apropriados pra esse tipo de ação. E nós vamos contar também, paralelo a isso, com as ações de educação ambiental dos quatro órgãos envolvidos. Desde 2006, o Departamento de Esgotos Pluviais realiza a dragagem permanente do Arroio Dilúvio. Durante este período, já foram retiradas mais de 300 mil toneladas de materiais e entulho do leito e da foz do Arroio. São dois trabalhos distintos, né? Um deles é a dragagem, feito pelo DEP, que é o Departamento de Esgotos Pluviais, que faz a coleta do material que está imerso no Arroio. O trabalho que nós vamos dar início hoje é um trabalho de coleta do lixo que está na superfície do Arroio, que é o que a competência do DMLU permite que se faça. Então, são ações do Poder Público complementares que vão contribuir, certamente, pra qualidade ambiental do Arroio, pra uma limpeza mais efetiva do mesmo. A dívida do Rio Grande do Sul com a União e a questão previdenciária estão entre os assuntos abordados pelo secretário estadual da Fazenda, Odir Tonorier, no programa Frente a Frente desta noite. O secretário foi entrevistado por Flávio Pereira, da Rede Pampa de Comunicação, Eugênio Esber, diretor de redação da revista Amanhã, e Patrícia Comunello, repórter do Jornal do Comércio. No programa, Odir Tonorier também analisa os gastos do Estado com custeio da máquina pública e as dificuldades para implementar as parcerias público-privadas. Por parte dos Estados, as experiências não são completamente consolidadas, todos nós sabemos que é uma legislação nova, e mesmo por parte dos parceiros, parceiros privados, os potenciais parceiros privados, ainda não está bem consolidado efetivamente a parceria, porque a parceria é metade e metade. O programa Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. A reprise é no domingo, às 9 da noite, pela TVE. O Jornal.